A Minha Vida Tenho alguém a quem amar Tantas vezes por ti chamo Para dizer que te amo Bem alto eu quero gritar Te amo, te amo, te amo É o meu coração que diz Eu quando toco o teu corpo Fico louco, sou feliz Te amo, te amo, te amo Já de ninguém vou esconder És tua mulher que eu amo Estar sem ti não é viver Te amo, te amo, te amo Já de ninguém vou esconder És tua mulher que eu amo Assim que não é viver O que na vida não tive Só tu me soubeste dar Ternura, amor e carinho Aprendi contigo a amar Hoje tudo é diferente Meu amor preciso de ti Tu para mim és tão querida Mudaste a minha vida Desde que te conheci Te amo, te amo, te amo É o meu coração que diz Eu quando toco o teu corpo Fico louco, sou feliz Te amo, te amo, te amo Já de ninguém vou esconder És tua mulher que eu amo Estar sem ti não é viver Te amo, te amo, te amo Já de ninguém vou esconder És tua mulher que eu amo Estar sem ti não é viver Eu não te quero perder Meu amor preciso de ti Tu para mim és tão querida Mudaste a minha vida Desde que te conheci Te amo, te amo, te amo É o meu coração que diz Eu quando toco o teu corpo Fico louco, sou feliz Te amo, te amo, te amo Já de ninguém vou esconder És tua mulher que eu amo Estar sem ti não é viver Estar sem ti não é viver Estar sem ti não é viver Quando te abracei na primeira vez Dizeste-me amor, abraça-me outra vez Dançámos por mim, ciámos do luar Jocámos promessas de amor para ficar Tu sabes bem que eu sempre te adorei Tu sabes bem que eu sempre gostei de ti Tu sabes bem que eu só por ti fiquei Escreve o amor desde o dia em que te vi Ai dá-me um beijo, vem ter comigo Tenho saudade de hoje estar contigo Ai dá-me um beijo, vem ter comigo Tenho saudade de hoje estar contigo Quando te beijei na primeira vez Dizeste-me amor, beija-me outra vez Dançámos por mim, ciámos do luar Jocámos promessas de amor para ficar Tu sabes bem que eu sempre te adorei Tu sabes bem que eu sempre gostei de ti Tu sabes bem que eu só por ti fiquei Escreve o amor desde o dia em que te vi Ai dá-me um beijo, vem ter comigo Tenho saudade de hoje estar contigo Ai dá-me um beijo, vem ter comigo Tenho saudade de hoje estar contigo Ai dá-me um beijo, vem ter comigo Tenho saudade de hoje estar contigo Ai dá-me um beijo, vem ter comigo Tenho saudade de hoje estar contigo O gato preto cruzou a estrada Passou por debaixo das galas E lá no fundo azul, na noite da floresta A lua iluminou, a dança roda a festa Vira, 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 homem, vira, vira Vira, vira, lua e salva, vira, 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 homem, vira, vira Vira, 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 vira O gato preto cruzou a estrada, passou por debaixo da escada E lá no fundo azul, na noite da floresta, a lua iluminou A dança lá na festa, vira, 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 vira Mas não, por eu já te vi, lembro Entre os tassis e as fadas, e lá no fundo azul, na noite da floresta, a lua iluminou A dança é nova da festa, vira, vira, vira Vira, 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 homem, vira, vira Vira, vira, no que sobe, vira, vira, vira Vira, 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 homem, vira, vira Legenda por Sônia Ruberti 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 Este meu apito veio à minha mão Dá-me o teu apito, apito não dou Dá-me o teu apito porque ele é tão bom Ai ele é tão bom e é tão jeitosinho Deixa-me apitar nele um bocadinho A minha vizinha está sempre a pedir Quero o meu apito para se divertir A minha vizinha está sempre a pedir Quero o meu apito para se divertir Dá-me o teu apito, apito não dou Dá-me o teu apito porque ele é tão bom Ai ele é tão bom e é tão jeitosinho Deixa-me apitar nele um bocadinho Tem cá uma prima que é de curto e mão E as duas a apitar é que o dá sensação Tem cá uma prima que é de curto e mão E as duas a apitar é que o dá sensação Dá-me o teu apito, apito não dou Dá-me o teu apito porque ele é tão bom Ai ele é tão bom e é tão jeitosinho Deixa-me apitar nele um bocadinho Se uma pega nele a outra fica louca Quer logo o apito para meter na boca Se uma pega nele a outra fica louca Quer logo o apito para meter na boca Dá-me o teu apito, apito não dou Dá-me o teu apito porque ele é tão bom Ai ele é tão bom e é tão jeitosinho Deixa-me apitar nele um bocadinho Tanto preocupado chego a pensar Que elas qualquer dia me vão estragar Tanto preocupado chego a pensar Que elas qualquer dia me vão estragar Dá-me o teu apito, apito não dou Dá-me o teu apito porque ele é tão bom Ai ele é tão bom e é tão jeitosinho Deixa-me apitar nele um bocadinho Se ela me partirem outro não vou ter Pois quem me fez isto outro não vai fazer Se ela me partirem outro não vou ter Pois quem me fez isto outro não vai fazer Dá-me o teu apito, apito não dou Dá-me o teu apito porque ele é tão bom Ai ele é tão bom e é tão jeitosinho Deixa-me apitar nele um bocadinho Mesmo assim não vou deixar de o emprestar Se elas gostam tanto deixá-las tocar Mesmo assim não vou deixar de o emprestar Se elas gostam tanto deixá-las tocar Dá-me o teu apito, apito não dou Dá-me o teu apito porque ele é tão bom Ai ele é tão bom e é tão jeitosinho Deixa-me apitar nele um bocadinho Dá-me o teu apito, apito não dou Dá-me o teu apito porque ele é tão bom Ai ele é tão bom e é tão jeitosinho Deixa-me apitar nele um bocadinho Dá-me o teu apito, apito não dou Dá-me o teu apito porque ele é tão bom Ai ele é tão bom e é tão jeitosinho Deixa-me apitar nele um bocadinho A linha morena da cabeça A caratinha de trança e a de Posto da célula e a deite de flor Quero dançar com você Venha de Angola e jamais só quiser Venha o sabor do Brasil e café Morena é do bocado local Vem dançar em Portugal Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou arreiar Eu não, eu não, não vou querer parar Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou arreiar Eu não, eu não, não vou querer parar Põe o merengue no meu coração E o carimbo na palma deste acolo Tens a lambada do jeito de ser Quero dançar com você Meliciosa no jeito de andar Meliciosa no modo de olhar Morena é do bocado local Vem dançar em Portugal Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou arreiar Eu não, eu não, não vou querer parar Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou arreiar Eu não, eu não, não vou querer parar Pela e morena De a cabeça aos pés A caratinha de trança e ater Posto de selva e azeite temper Quero dançar com você Quem é tangoa jamais pode ter Tenho o sabor do Brasil e café Morena é do mercado local Vem dançar em Portugal Eu vou, eu vou, eu vou arreiar Eu não, eu não, não vou querer parar Eu vou, eu vou, eu vou arreiar Eu não, eu não, não vou querer parar Foi um merengue no meu coração E o caribó na palma desta noite Fez a lambada do jeito de ser Quero dançar com você Meliciosa no jeito de andar Meliciosa no modo de olhar A nena é do bocado local Vem dançar em Portugal Eu vou, eu vou, eu vou arreiar Eu não, eu não, não vou querer parar Eu vou, eu vou, eu vou arreiar Eu não, eu não, não vou querer parar Eu vou, eu vou, eu vou arreiar Eu não, eu não, não vou querer parar Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou arreiar Verde e vermelho São as cores da minha nação É um verde e vermelho Que eu levo sempre no meu coração Verde e vermelho São as cores da minha nação É um verde e vermelho Que eu levo sempre no meu coração Dia em alto mar Eu vim começar Uma história tão feliz Eu entro queira Toda falta em luz Vou tentar no meu país Canta, amigo, canta Que português conheces bem Canta, amigo, canta As cores que a tua bandeira tem Verde e vermelho São as cores da minha nação É um verde e vermelho Que eu levo sempre no meu coração Verde e vermelho São as cores da minha nação É um verde e vermelho Que eu levo sempre no meu coração E a nossa história me consegui Cada vez que eu vi Pelo mundo a nossa flor Canta, amigo, canta Canta, amigo, canta São as cores da minha nação É um verde e vermelho Que eu levo sempre no meu coração Verde e vermelho São as cores da minha nação É um verde e vermelho Que eu levo sempre no meu coração É um verde e vermelho Eu sei bem o que é viver Eu sei bem o que é gozar Mas não há nada melhor na vida Do que pensar em casar Porque a vida são dois dias E tudo pode acabar Por isso mesmo mulher Vá pensando em casar Ai, ai, mulher solteira Vá pensando em casar Mas não há nada melhor na vida 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 No dia em que se casar Tem que dar graças a Deus Por você ter encontrado O homem dos sonhos teus E se estiver bem casada Não deixe que nada mude E vá pedindo a Deus Muitos filhos e saúde Ai, 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 mulher solteira Vá pensando em casar 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 Vou em Caliço, quatro milhas caminhando E tua carita de tupeta, Poligara é meu amor Tu sorrías, sem pensarte e admirarte Só porque estou sofrendo, Poligara é meu amor Poligara, 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 mira, Poligara Poligara, não é esta peça, Poligara, me pide que sim Poligara, 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 mira, Poligara Poligara, não é esta peça, Poligara, me pide que sim Vou em Caliço, quatro milhas caminhando E tua carita de tupeta, Poligara é meu amor Tu sorrías, sem pensarte e admirarte Só porque estou sofrendo, Poligara é meu amor Poligara, 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 mira, Poligara Poligara, não é esta peça, Poligara, me pide que sim Poligara, 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 mira, Poligara Poligara, não é esta peça, Poligara, me pide que sim Poligara, 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 mira, Poligara Poligara, Poligara, mira, Poligara, Poligara, não é esta peça, Poligara, me pide que sim Poligara, 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 me pide que sim A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. O verão já começou, as aulas vão terminar, o nosso tempo chegou, é hora de namorar, é hora de namorar. E esse rapaz me diz, eu sempre direi amar, por isso estou tão feliz. Com ele eu quero ir. Na praia, no bronzear, a concertos a vestir, só com ele passear, só com ele passear. E esse rapaz me diz, eu sempre direi amar, por isso estou tão feliz. As férias que eu vou ter, com elas quero passar. Ai que bom será dizer, é hora de namorar, é hora de namorar. E esse rapaz me diz, eu sempre direi amar, por isso estou tão feliz. É hora de namorar. E esse rapaz me diz, eu sempre direi amar, por isso estou tão feliz. É hora de namorar. E esse rapaz me diz, eu sempre direi amar, por isso estou tão feliz. Quando uma mulher pequena vem falar no meu ouvido, o meu coração dispara, chega até fazer ruído. Fica na ponta dos pés, se pendura como louca, olha o céu e fecha os olhos, para ganhar beijo na boca. Depois do beijo na boca, sua mão leve e desliza, pelos pelos do meu peito, dentro da minha camisa. Quando a coisa fica quente, ai essa mulher me usa, quero só que se adebente, algum botão da sua blusa. Não há roupa que se adebente, nenhum botão que dure, esse amor que a gente sente, não há nada que segure. Gosto de você pequena. Gosto de você pequena, esse beijo me alucina, coisa de mulher gostosa, com um jeito de menina. Ai, 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 essa voz doce serena, essa coisa delicada, coisa de mulher pequena. Ai, 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 essa voz doce serena, o meu coração dispara por você, mulher pequena. Gosto de você pequena. Não há roupa que se adebente, nenhum botão que dure, esse amor que a gente sente, não há nada que segure. Gosto de você pequena. Gosto de você pequena, esse beijo me alucina, coisa de mulher gostosa, com esse jeito de menina. Ai, 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 essa voz doce serena, essa coisa delicada, coisa de mulher pequena. Ai, 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 essa voz doce serena, essa coisa delicada, coisa de mulher pequena. Ai, 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 essa voz doce serena, o meu coração dispara por você, mulher pequena. Ento de você pequena. Vives só desamparada, uma vida amargurada, um viver triste e infeliz Estás só mas com coragem, faz o mundo a tua imagem, no fundo quem é feliz Estás só mas com coragem, faz o mundo a tua imagem, no fundo quem é feliz Quis o destino que assim fosses, Madalena, do teu viver tenho pena, mas não sei o que fazer Pois se eu soubesse, com certeza te daria, meu conforto noite e dia, só para não te ver sofrer Não desesperes na vida, não te julgues já perdida, és mulher, tens o teu norte Confia no amanhã, que por certo te trará, melhores dias, melhor sorte Confia no amanhã, que por certo te trará, melhores dias, melhor sorte Quis o destino que assim fosses, Madalena, do teu viver tenho pena, mas não sei o que fazer Pois se eu soubesse, com certeza te daria, meu conforto noite e dia, só para não te ver sofrer Suba e mostra que tens vida, não te deixo como vencida, tens o mundo à tua frente Verás que vais ser feliz, porque a tua sina diz, que o futuro é sorridente Verás que vais ser feliz, porque a tua sina diz, que o futuro é sorridente Quis o destino que assim fosses, Madalena, do teu viver tenho pena, mas não sei o que fazer Pois se eu soubesse, com certeza te daria, meu conforto noite e dia, só para não te ver sofrer Pois se eu soubesse, com certeza te daria, meu conforto noite e dia, só para não te ver sofrer Quero bailar, meu xaxaxá, meu xaxaxá, meu xaxaxá, meu xaxaxá Pois como este, melhor não há, sempre que estás a meu lado, contigo quero bailar Ao compasso desta dança, meu coração vai dançar Dançaremos bem juntinhos, bem no meio do salão Daremos os passos certos, ao batir do coração Quero bailar, meu xaxaxá, meu xaxaxá, meu xaxaxá, meu xaxaxá Quero bailar, meu xaxaxá, pois como este, melhor não há Quero bailar, meu xaxaxá, meu xaxaxá, meu xaxaxá, meu xaxaxá Quero bailar, meu xaxaxá, pois como este, melhor não há Nada melhor não há na vida, do que xaxaxá, xaxaxá, bailar Bailaremos toda a noite, até o dia real Sempre que há bailarito, e o impulso a tocar Mas teremos nós dois, um xaxaxá, o xaxaxá, a dançar Quero bailar, meu xaxaxá, meu xaxaxá, meu xaxaxá, quero bailar Quero bailar, meu xaxaxá, meu xaxaxá, quero bailar Eu xa xa xa, eu xa xa xa, eu xa xa xa, quero bailar, eu xa xa xa, pois como este, melhor não há. A minha prima Palmira, a minha prima Palmira, ficou de barriga inchada, ficou de barriga inchada, comeu o chouriço todo, e a digestão está parada. Quem come assim como ela, quem come assim como ela, também pode ter azar. Também pode ter azar, se comer muito chouriço, sem a pele lhe tirar. Chouriço ou salpicão, chouriço ou salpicão, é preciso cuidadinho. É preciso cuidadinho, para que não faça mal, tem que estar bem azadinho. Há quem goste de legros, há quem goste de legros, em qualquer hora ou lugar. Em qualquer hora ou lugar, e por mais chouriço que comam, não se chegam a cortar. Há quem goste de legros, há quem goste de legros, em qualquer hora ou lugar. Quando há novelas cortado, com uma boa pinguinha, para não ficar encalado. Quem nunca comeu chouriço, quem nunca comeu chouriço, nem sabe o gosto que tem. Nem sabe o gosto que tem, no cozido ou no assado, e até que não sabe bem. Como a prima e como a tia, como a prima e como a tia, chouriço até despertar. Chouriço até despertar, e de tanto terem comido, estão as duas a engordar. E de tanto terem comido, estão as duas a engordar. Há quem goste de legros, há quem goste de legros, há quem goste de legros, Ao dizer adeus, meus olhos ficaram tão presos nos deu. Foi na tua terra, que eu te conheci, mas tenho vivido, tão longe de ti. Tu és portuguesa, és do meu país, caça-te comigo e será feliz. Tu és portuguesa, és minha paixão, quero-me casar contigo neste verão. O tempo passou, sou o dado de ti, foi o que eu ganhei, foi o que eu sofri. Tudo o que eu quero, minha mulher querida, quero estar ao meu lado, para o resto da vida. O nosso romance, foi lindo a valer, o que então vivemos, não pude esquecer. Tu és portuguesa, és do meu país, caça-te comigo e será feliz. Tu és portuguesa, és minha paixão, quero-me casar contigo neste verão. Eu sinto as saudades do verão que vazou, daquele nosso amor que então começou. E no fim das férias, ao dizer adeus, meus olhos ficaram tão presos nos deu. Foi na tua terra, que eu te conheci, mas tenho vivido tão longe de ti. Tu és portuguesa, és do meu país, caça-te comigo e será feliz. Tu és portuguesa, és minha paixão, quero-me casar contigo neste verão. Tu és portuguesa, és do meu país, caça-te comigo e será feliz. Tu és portuguesa, és minha paixão, quero-me casar contigo neste verão. Tu és portuguesa, és do meu país, caça-te comigo e será feliz. Tu és portuguesa, és minha paixão. Tu és portuguesa, és minha paixão, quero-me casar contigo neste verão. Eu ouvi o passarinho, às quatro da madrugada, cantando lindas cantigas. A porta da sua amada, ao ouvir cantar tão belo, a sua amada chorou. Às quatro da madrugada, e o passarinho cantou, e alentados o terra brava, toda coberta de pão. Eu ouvi o passarinho, às quatro da madrugada, cantando lindas cantigas. Eu ouvi o passarinho, às quatro da madrugada, cantando lindas cantigas. Eu ouvi o passarinho, às quatro da madrugada, cantando lindas cantigas. Eu ouvi o passarinho, às quatro da madrugada, cantando lindas cantigas. À porta da sua amada, 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 cantando lindas cantigas. Ai dá-me um beijo, vem ter comigo, tenho saudades de estar contigo. Ai dá-me um beijo, vem ter comigo, tenho saudades de estar contigo. Quando te beijei na primeira vez, disseste-me amor, beija-me outra vez. Ai dá-me um beijo, vem ter presente. Tenho saudades de estar contigo Costureirinha modesta, alegre e reverente Sempre mostras a todo mundo, teus modelos tão contentes Mostras bem o teu saber, de manhãzinha bem cedo És linda costureirinha, que o brilho é o segredo Costureira, tão linda e pendada Tu passes na rua, toda atrevada Linda de encantar Passas ao serão E faz sonhar O meu coração Linda de encantar Passas ao serão E faz sonhar O meu coração Chovia tanto nessa noite Mas acabei por sair Fui a um bar beber um copo Para me distrair No bar estava eu sentado Pedi um copo para mim Puxei de um cigarro E ali sentado Ninguém dava por mim Foi então que reparei Estava alguém a olhar para mim Ela veio ter comigo E disse baixinho Estou apaixonada por ti Eu nem queria acreditar Naquilo que eu estava a ouvir Pois eu só naquele dia Saí só para distrair Mureza Baila pra mim A tua beleza Não tem fim Mureza Mureza Baila pra mim A tua beleza Não tem fim Bonita De corpo atrair Quando tu passes Tela gente fica a olhar Mureza Mureza Eu gosto Eu gosto dela Ficam-me a saber É tua beleza É tua beleza Não tem fim Eu gosto da minha beleza É tua beleza É tua beleza É tua beleza Ainda trago em meus lábios o sabor dos lábios teus No nosso primeiro beijo não dissemos mais adeus Nossos lábios nós volamos no nosso primeiro encontro O amor que juramos é o mesmo um pelo outro O tempo não apagou o sabor daquele beijo Aumentou muito mais a vontade e o desejo Aumentou muito mais a vontade e o desejo O tempo não apagou o sabor daquele beijo Ainda trago em meus lábios o sabor dos lábios teus